Música É na Biuê Estúdio Música Não mais, estou indo embora sem ele Não mais, estou indo embora sem ele Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Música A do profiles no esco BR Escoña vol, escoña vol Deixa ela falar, escura o show, escura o show Eu vou voltar pro bar, escolha o bar, escolha o bar, escolha o bar O que é que eu vou? O que é que eu? O que é que eu? Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto e quando canto é assim Agora vou divertir, agora vou conversar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser Deus vem em as lutas O nosso desejo é seriel Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser Senta o boliçulho, safode né Ô trem boa Balaça 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 Balaça